Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e estamos com mais um Educar em Casa. E essa é a nossa aula número 5 da segunda unidade de português para o sexto ano. E hoje nós vamos falar sobre a escrita, a produção de histórias. História. Contar e ouvir histórias é com certeza uma necessidade e um prazer. Você gosta de assistir a um filme, a uma novela, a uma peça de teatro, de ouvir uma piada, de ler uma história em quadrinhos ou um romance? Pois é, por quê? Porque cada um desses textos, com a sua linguagem própria, conta sempre uma história. Então, querendo ou não, todo mundo é apaixonado por histórias. Todo mundo gosta de ouvir histórias, gosta de ouvir piadas e existem histórias de variados tipos e de todas as formas possíveis. Vamos olhar esse nosso primeiro texto. O pai foi à cozinha tomar café. Quando voltou, encontrou o menino na mesma posição, desenhando palavras. O menino surpreendeu o pai quando perguntou, a gente pode brincar de inventar histórias? Claro, todo mundo pode. E tem que ter começo? Geralmente, a história tem que ter começo. E tem que ser, era uma vez? Era uma vez um menino que não sabia contar uma história. O menino riu. Os dois riram. O menino ficou sério e falou, Eu quero inventar uma história, mas não quero que a minha história comece com um era uma vez. A história tem que parecer com você. Comigo, cada um tem o seu modo de contar. E você também terá o seu. E quando você contar a sua história, está inventando um mundo diferente do meu mundo, do mundo da Mariana, do Tiago, da Paula, do Bruno e da Miriam. E a sua história vai parecer com você. Será uma continuação de você. O menino coçou a cabeça e disse sem hesitar, Quando é que eu começo a contar a história da minha casa? Primeiro, vamos juntar as palavras que as ideias vêm depois. Assim, janela, telhado, tijolo. Esse é um texto de Ronald Claver, Tirado do livro A Casa. E agora nós vamos analisar a organização desse texto. O texto, ele apresenta uma conversa entre pai e filho. Qual é o assunto dessa conversa? Se nós observamos o texto, podemos ver que o assunto é a construção de uma história. A criação de uma história. Ao ensinar o filho a inventar histórias, o pai afirma, A história tem que parecer com você. Marque o item que melhor explica o que ele quis dizer com essa frase. Vamos ver. Na letra A nós temos a história deve mostrar a maneira particular como cada pessoa vive e vê o mundo. Na letra B nós temos uma história que deve ter começo, meio e fim. E na letra C não existe histórias sem pessoas. Então, nós podemos ver pela organização do nosso texto que a mais correta aqui é a letra A, que a história deve mostrar a maneira particular como cada pessoa vive e vê o mundo. Ainda na organização do texto. Por meio das palavras selecionadas pelo pai e pelo filho, como você imagina que era a casa onde eles moravam? A casa, ela era uma casa desorganizada? Ou ela era uma casa cheia de ternura? Ou uma casa triste? Olhando o texto, nós podemos ver que ela era uma casa cheia de ternura. Explique o que a personagem quis dizer com Mas não quero que a minha história comece como era uma vez. Se nós voltarmos no texto, nós podemos perceber que o garoto não queria que a história começasse como era uma vez porque ele queria que não fosse uma história como todas as outras histórias. Ele queria que a história dele fosse diferente, fosse muito. Ok? Então, vamos à nossa produção escrita. Escreva a história de um desses lugares. Você vai escolher um desses lugares e vai escrever a sua história, tá? Uma casa, uma escola, uma cidade ou uma floresta. Vamos observar o que nós precisamos para escrever o nosso texto. Antes de começar a escrever, primeiro você vai escolher o lugar, que é um daqueles que eu mostrei anteriormente. Depois você vai escrever todas as palavras que podem estar relacionadas a este lugar. Pega um caderninho ali e escreve. Depois você vai ler com atenção todas as palavras nas quais você pensou e anotou. Vai começar a escrever, vai começar a imaginar o lugar, as pessoas, o que elas estão fazendo lá e o que está acontecendo neste lugar. E depois você vai desenhar o que você está pensando. Por que desenhar? Porque desenhar ajuda a gente a visualizar as coisas. Através do desenho a gente vê o que a gente pode incluir, o que a gente pode tirar da nossa história. Ok? Depois de escrito o seu texto, a gente vai revisar. Após imaginar a cena, desenhar e escrever o seu texto, você vai fazer uma revisão cuidadosa do seu rascunho. Você pode alterar, acrescentar, eliminar. Faça uma revisão completa. E para te auxiliar, use o roteiro de revisão. No nosso roteiro de revisão, nós temos alguns elementos que devem ser observados. O primeiro é, a história, a sua história, ela oferece elementos para o leitor imaginar o lugar e as pessoas. A maneira como são contados os fatos atrai a atenção do leitor. O texto atende a proposta. E os fatos são narrados na sequência temporal. Predomina uma ideia central no seu texto. As frases estão claras. O vocabulário empregado está adequado e preciso. Não há repetição desnecessária de palavras. As palavras estão escritas corretamente. Os sinais de acentuação, eles são usados corretamente. E os sinais de pontuação, são usados corretamente. A letra está legível. As margens, elas estão regulares. Há espaço para indicar o início dos parágrafos. Não há rasuras no seu texto. Bom, se o seu texto se enquadrar no nosso roteiro de revisão, se todos os itens estiverem certinhos, então ele está ótimo para ser lido por outras pessoas. Ok? Mas, se você achar necessário, e geralmente é muito bom você fazer a reescrita, mesmo que você tenha gostado da sua primeira versão do texto, após revisar o seu texto, segundo o nosso roteiro de revisão, você vai reescrever, observando as modificações necessárias, atentando à escrita e à formatação do seu texto. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos que variados gêneros nos contam histórias. As histórias podem vir através de poemas, através de texto narrativo, o conto, o romance, uma novela, vá, uma infinidade de outros gêneros, tá? Aprendemos que antes de escrever uma história, precisamos pensar no lugar, nas personagens, no tempo, nas circunstâncias e na sequência dos fatos a serem narrados. Isso é muito importante. E, por fim, nós aprendemos que a imaginação do momento de criação de uma história pode nos dar uma visão melhor da história que queremos narrar. Então, a imaginação, a nossa criatividade, ele é o ponto-chave de toda criação, de toda escrita de uma história, ok? A nossa aula de hoje foi montada com base no livro Oficina de Escritores para o Sexto Ano. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de Português para o Sexto Ano.